4 peças, do pé ao GG pessoal, olha que lindo, olha a variedade que vem na caixa, olha o detalhe, olha o detalhe gente, tudo com strass, olha que top, olha que linda essa, tudo bem trabalhado pessoal, tem com palavra de beat da praia gente, para usar na praia com um short, olha que lindo, olha o detalhe, olha o detalhe, olha, várias peças que dá. Pessoal, sem contar que a caixa está vindo com 54 peças, do pé ao GG, pessoal, que 9,50 uma peça dessa? Paula, que 9,50 Paula, estamos com um cropped, tem que valorizar os clientes, a gente tem que dar desconto, olha a variedade que vem, olha isso, arrasou, olha isso, olha que show pessoal. Amiga, tem que comprar na caixa, tá bom, são 54 peças e é o preço arrasador. Sabe quanto vão fazer, Ruama? Sabe quanto vão fazer?